Você é louco hein cachoeira, ficou top demais hein, olha só, chata só galera, que top que ficou isso, cara aí, que louco, esse polo aqui é de deixar as minas mijando o guaraná, não é, haha, você é louco hein cachoeira, olha isso velho, olha a potência disso, tá turma hein, tá turma hein galera, segura isso, segura isso, vamos rampar aqui agora, ó, ó, ô louco meu, você é louco bicho, você é louco bicho, ai Fala aí galera, beleza, deixa gameplays aqui pra mais um vídeo, estamos vendo aqui mais um vídeo, no GTA 4.1, Brasil 4.1, e galera, o vídeo de hoje a gente tá com um modo muito bacana pro jogo, que é esse polo aqui, que muita gente chama ele de, é, eu falei pra ele, eu falei no vídeo que ele é um polo e muita gente comentou que era um, que era um fox, era um space fox, não, é um space fox, é um fox, eu não sei se foi criado a frente dele aqui ó, É semelhante a frente do, do fox mesmo, do fox, é, versão 1.6, geração 1.6, mas não é um fox galera, é um pejosex né, é um pejosex, não, primeiro eu vou trocar o personagem aqui, vamos pro rolê com ele galera, a gente vai pro rolê com um, no pejosex, eu falei que é um pejô, é um polo galera, é um polo, eu tô viajando, hoje eu tô viajando hein, vamos pro rolê com o polo, eu vou pegar esse personagem aqui ó, que é semelhante a GTA 5, então vamos com ele, galera, se você quer o link do polo, Vai tá na descrição, se você quer o link do GTA completo, vai tá na descrição também, e deixa eu tirar esse desfoque aqui ó, mas vamos tirar esse desfoque, bom, tiramos o desfoque, e hoje a gente vai testar esse sãozão que tá no porta-mala também, vamos aproveitar e testar esse sãozão que tá no porta-mala, mas primeiro eu tenho que fechar esse porta-mala aqui, vamos equipar ele primeiro, vamos tunar ele primeiro, deixa eu avançar ele aqui, primeiro vamos dar um rolê com ele original, Pra gente ver como é que ele tá, se tá pegando, como é que tá, vamos dar um rolê aí galera, deixa eu aviar aqui ó, por Las Venturas aqui né, Las Venturas aqui, vamos dar um rolê pro Las Venturas, ó, ele tá muito baixo ó, olha o carinha com a motinha ali, mas que motinha que é essa Juju, mas que, mas que gatinha, que motinha que é essa, pegou a motinha, pegou a motinha, pegou a motinha da, ó, pegou a motinha do bebê, pra ir trabalhar, pra entregar pizza ó, ele vai entregar pizza ó, 100k paciente ainda galera, ó, o risco de cair e morrer, porque essa moto aí anda muito, essa motinha, mas que motinha que é essa, lembrando galera, eu quero agradecer muito a vocês, chegamos aí ao 100k, eu tô preparando um especial galera, mas, tá muito difícil de preparar esse especial, porque eu não sei como agradecer vocês, essa meta, esse número que a gente chegou é muito foda, eu, eu fico com medo de fazer uma coisa simples demais, de fazer uma coisa, sei lá, sem graça, então, eu tô pesquisando bem, antes de fazer um especial de 100.000k, 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 de 100k, eu fico falando 100.000k toda hora, véi, é 100k, é 100k, eu fico procurando toda hora, e não consigo encontrar, então, deixa ideias aí de especial de 100.000k, 100k véi, 100k, não é 100.000k não, DG, é, eu quero agradecer muito a vocês mesmo, se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo, vocês são culpados de tudo isso, de tudo isso, de tudo isso, mano, nossa véi, eu tô foda pra caramba, é, vocês são culpados de tudo isso, é, se não fosse de tudo isso vocês, nada disso estaria acontecendo, como eu falei, né, 100.000k pessoas num link só, é muita gente, é muita gente reunida num canto só, eu fico muito feliz com isso, e esse, esse número conquistado aí, é, vocês são culpados, vocês me ajudaram muito, obrigado mesmo de coração, tão dito até a final, e é isso galera, e é isso, em breve aí eu vou trazer um sorteio aí pra comemorar também, mas o foda é que, que não tem uma verba, né, o YouTube não paga tão bem, mas, é isso, então, intenção, intenção eu tenho de sortear, mas não tem a, o, o, a grana pra comprar o, o barato pra sortear pra vocês, né véi, ó, pra vocês, vamos, 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 vamos colocar esse trainho pra andar, vamos colocar esse carro pra andar, nunca imaginei que eu ia chegar no 100k, véi, nunca imaginei mesmo, tô muito feliz, ixi, pra quem não viu lá o Momento 100k, vai na minha fanpage, eu postei lá o Momento 100k, eu não postei aqui, porque eu vou postar aqui já direto no especial, Momento 100k, e, como eu morando aqui, o especial de 100 mil inscritos, né, Olha lá, eu gravei com aquele Onix ali também, já galera, já gravei com aquele Onix, é, vamos lá tunar esse carro, véi, vamos lá tunar esse carro, deixa eu ver aqui, não acho que fica aqui, porque eu já até me esqueci, até eu esqueci, não acho que fica aqui, a garagem pra tunar aqui, tem duas garagens que dá pra tunar carro aqui, fica perto do aeroporto, 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 fica por aqui galera, Nossa, que golfe bonito, hein, desse jeito as minas não aguentem, tiozão, olha aí, que golfe jeitado, véi, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar meu pólo aqui, já vou trocar a cor dele também, vamos colocar uma cor mais chamativa do que vermelho, não existe, né, mas cor mais chamativa do que vermelho não existe, esse azulzinho aqui, não, esse azulzinho não, esse azul não, esse azul não, esse azul não, rosinha, vamos com ele rosinha, vamos com ele rosa, vamos com ele rosa pro rolê, e desse jeito as minas não vão aguentar, né, tá rosa, tá rosa, tá rosa, as minas vão Vai pirar, véi, nesse carro aqui, eita, já batemos ali de novo, mas já batemos, mas dessa vez não amassou não, cê é louco, é um bichão mesmo, hein, doido, cê é o bichão, aí batemos o carro, no carro não amassou, hein, aí que é bom, desse jeito que é bom, né, bateu o carro e o carro não amassa, desse jeito ia ser bom, hein, desse jeito ia ser bom, olha o Elvis, olha o Elvis, olha o Elvis, olha o Elvis, dá um autógrafo, Elvis, olha, não é todo dia que a gente encontra o Elvis na rua, Elvis é um autógrafo, dá um autógrafo, Dá um autógrafo, rapaz, ele levou um soco e continua andando de boa Pô, esse carro aqui tá muito top, galera, se vocês querem um pack de carros, vai ter na descrição, se você querer o NBSR, tá na descrição, se você querer o GTA completo, tá na descrição, galera, não, esse, não, aqui na descrição, aqui tem conteúdo pra caramba, então se você querer baixar aí alguma coisa, tem na descrição, se você querer baixar alguma coisa que tem aqui no GTA, tem na descrição, se você querer o pack de skin, tem na descrição, Eita, não é por aqui que fica a garagem tuner, hein, não é aqui que fica a garagem, não é aqui que fica a garagem, a gente tem que achar onde fica essa garagem, eu quero tunar, eu quero colocar um turbo nesse carro aqui, porque eu uso o modo de garagem tuner, nossa senhora, eu acho que é por aqui, hein, galera, encontramos aqui, hein, agora desbeiçou tudo da frente do carro ali, ó, tá tudo desbeiçado, ó, saca só, mas que que é isso, mas que que é isso, tá tudo desbeiçado aqui à frente, Cara, em breve eu vou tá trazendo aí o GTA V online, que muita gente me pede, é, eu vou tá gravando com a rapaziada que grava comigo aí, o Foguinho, o Force Games, e é isso, então, em breve aí o GTA V aí pra vocês, eu posso tá gravando sozinho também, mas eu acho que online fica mais legal todo mundo jogando junto, vamos colocar aqui um freio ABS, vamos rebaixar mais o nosso Polo, rebaixamos mais o Polo, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e vamos, é, arrumar o veículo aqui, é só escrever RAP, boa, é RAP, isso, já arrumamos o veículo, Veículos, é o veículo, é o veículo, eu tô, eu tô com a mania de colocar S em tudo, tudo que eu vou falar eu coloco S, vamos colocar um pneu profissional, vamos pro turbo, 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 vamos colocar o turbo rua, beleza? Prontex aqui, galera, e vamos pro rolê, vamos ver se ficou bom, ó, ó, ele tá vindo com essas rodas, é, essas rodas BBS, né, essas rodas são as BBS, eles tão vindo com essas rodas BBS, mas eu vou trocar essas rodas aqui, mas antes de tudo eu vou trocar a cor, e vou ligar o sonzeiro pra gente dar o rolê, Depois eu vou trocar a roda dele, pra ver umas rodas legais, pra ver se combina com outras rodas esse Polo aqui, né, vamos aqui, ligar o som, né, o som já tá ligado É, eu, 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 eu tinha deixado o som ligado É, ué, aí, ó, segura o gravão, galera Segura o grave Vou trocar a cor dele agora, ó, vou colocar uma cor, uma cor básica, uma cor popular, vou colocar uma cor branca Preta não, branca Cor branca Olha isso, galera Vou colocar aqui no final da rua Vamos abrir o porta-mala Olha só, saca só, galera Saca só, vamos ver se tem grave isso, hein Vamos ver se tem grave isso, hein Cê é louco, tiozão Mas tem grave demais Deixa dentro as minas, não aguenta, deixa Só tô falando de bravo, galera Só tô falando de top Então, olha aí, velho Olha esse Polo, que coisa mais linda Olha só Ah, verdade, Deus Mas que grave que é esse Que gravão que é esse, tiozão Tá bem forte o grave, galera Vamos trocar de música aqui Ó, eu coloquei uma terceira música aqui, eu acho, se não me esqueço Ou até a quarta É, coloquei quarta música também Vamos ver que música é essa A cut é essa Essa aqui, acho que é da hora Vamos ver Essa é top, galera Ó Ó, mano Pega um menino de detalhe, mano Saca só, galera Que tensão pra caramba, velho Olha Saca só isso, velho Desse jeito as minas não veem, tá, TG Desse jeito as minas vai me jogar Eu com um Polo desse na minha city, mano Eu pego mulher até de óculos, velho Até de óculos Os manos da quebrada falam isso aqui Olha só, velho Saca que Polo chave, velho O link dele tá na descrição, galera Se você quer baixar Só você está baixando Olha que grave e bonito Brigado e bacana Olha só, velho As meninas não vai aguentar, TG As BBS destaca, hein, velho Em qualquer carro BBS destaca, velho Não tem boca, mano BBS Foi feita pra qualquer carro, velho Pra qualquer carro A primeira música também é top demais Vamos curtir a primeira música também Primeira música Ah, não Não é top, não Não é top, não Mas da hora é, só Ó, gravão Tem Agora começa a gravar a música Saca só que barulho que vai fazer, galera Saca o barulho que vai fazer Saca só Saca só o barulhão Olha o barulho Toma Toma A gente já perguntou DG Por que você fica falando toma Na hora que dá só um zero assim É porque tipo O grave, mano O grave é o grave É o grave, velho O grave é o grave Agora eu vou trocar as rodas Vou trocar a pintura dele também Vou colocar uma cor amarela Uma cor bem chamativa Uma cor amarela Vou colocar aqui uma corzinha amarela Amarela Agora eu vou Também Vou trocar as rodas Eu esqueci de trocar as rodas Acabei saindo da garagem tuner Então Vamos trocar Aqui, ó A garagem A garagem Vamos trocar a garagem Vamos trocar as rodas Vamos colocar umas rodas aqui bacanas Olha as BBS aqui As BBS diferenciadas, hein Essas rodas aqui eu não gostei Essas rodas da hora Tem uma roda que tem um detalhe vermelho, velho Muito top ela também Olha, essa roda ficou louca Olha, essa roda também ficou bacana Essa não ficou legal Essa não ficou legal Eita, pô Cadê a roda que eu falei que eu ia, pô É, essa roda aqui, pô Ela tem uns detalhes vermelho Olha só Saca só, galera Como ficou o carro Mas ficou bonito demais, hein, galera Agora vamos testar o motorzão dele Vamos testar o motor Deixa nós passar aqui, dois Deixa nós passar aqui, dois Vamos testar o motor agora, galera Olha por dentro Olha os detalhes por dentro, galera Tudo perfeito aí, ó Tudo 3D aí O bagulho bem feito mesmo, tio Ixi, mano Olha lá Hardcore mesmo, ó O bagulho é hardcore Amassamos tudo o carro já, ó Mas que top que ficou Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje É... Não, primeiro eu vou testar o motor dele Vou mostrar pra vocês que esse carro aqui tem motor Vamos atrapassar aqui a polícia aqui, ó A polícia Ah, buzinou ainda Vamos buzinar pra isso também Vamos ver É, realmente ele não anda Mesmo ele sendo turbo Ele não vai andar bem Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Muito obrigado ao 100k Se não fossem vocês Nada disso estaria acontecendo Muito obrigado de coração mesmo É... E é isso aí, galera Vocês mudaram a minha vida de ponta a ponta E eu fico muito feliz com tudo isso Eu quero agradecer a vocês Isso aí Com um especial de 100.000k 100.000k Toda hora eu falo 100.000k Isso de 100k Que é cantar um rap pra vocês Agradecendo e contando um pouco mais da minha história Então, eu tô trabalhando na letra Eu não sou MC Eu não sei fazer letra de rap Então, eu tô trabalhando numa letra ainda Se ficar legal Vocês vão curtir Se não ficar legal Vocês não vão curtir Porque vai ser a única coisa que eu tenho pra postar de especial de 100k Eu não tenho muitos equipamentos Então, eu vou tentar fazer um negócio bacana aqui E é isso, galera Até o próximo vídeo É... Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Se você não for inscrito, inscreva-se E é isso aí Tamo junto até o final Falou E é dois Dei Deixa eu ligar o som Ver agora pra vocês curtir aqui, ó Vamos ligar o som aqui, ó Essa segunda música aqui Vamos trocar a cor do carro Falou, galera Até o próximo vídeo Olha que grave Olha que grave Ó, foi da hora, hein Olha só como ficou top Cê é louco, hein, Cachoeira Ficou top demais, hein Olha só Saca só, galera Que top que ficou esse cara, hein Que louco Esse polo aqui É de deixar as minas mijando o Guaraná, não é? Cê é louco, hein, Cachoeira Olha isso, velho Olha a potência Tá turba, hein, tá turba, hein, galera Tá turba, segura isso Segura isso Vamos rampar aqui agora Ó, ó Ô, louco, meu Cê é louco, bicho Cê é louco, bicho Ai Até o próximo vídeo, galera Falou Abriu o porta-mala aqui agora Pra vocês curtirem o sonzeiro Olha só, velho Cê é louco, né, gente Desse jeito as minas não vão aguentar, velho Olha só, velho Cê é louco Saca só isso, velho Mas ficou lindez, hein Ficou lindo demais Tchau, tchau, tchau No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hack E muita paciência Pra aguentar a zoação É moleque Ele zoava Só sabia dar risada Falava com meus trampos Só rendia palhaçada Hoje eles vêm de chat Me elogiar Falar que é meu filho